Se ela dissesse, rapaz, além de mais... Você sabe que ele pode virar seu pior inimigo, você sabe disso, né? Que eles ficam com raiva, viu? Fica com raiva. Quando você é verdadeiro, que você é franco, que você fala... Eu pensei que você era uma pessoa melhor. Olha pra aí, ó. Eu vi isso já, cara. Eu pensei que você era uma pessoa... Pediu sua opinião, você deu... Pediu, pediu, sim. E achou ruim. Achei ruim, achou ruim. O Ricardinho Caju, por conta das músicas que eu gravei, por conta do Noda de Caju também, né? Sou grato demais à banda. Sobre a banda eu não tenho nada pra falar. Da banda, não. Das coisas que aconteceram lá, sim. Mas são coisas passadas. Eu já... Meu coração já... Ressignificou. Já abrandou, né? Deus disse que o homem que é manso, ele consegue chegar a lugares melhor, né? Voltando lá pra questão da galera que vem pedir, né? Opinião e tudo. Eu... É o seguinte. A minha opinião... Ela depende da abordagem e da pergunta da pessoa. Se ela... Se ela disser assim... Rapaz, Arlindo, isso... É... Eu tô cantando... Ó, esse aqui é um vídeo eu cantando. Eu queria... Sinceramente, assim, uma opinião sincera do que você acha. Eu quero escutar a sua opinião do que você acha. Aí já é uma abordagem diferente. Aí você se sente mais à vontade pra realmente dizer... Meu irmão, tem que melhorar, tem que estudar, que não tá legal, você tem que ir por aqui, isso aí que você tá fazendo. Tu vai direto logo? Não, não. Eu tô dizendo que depende da forma que a pessoa pergunta. Certo. Se ela dissesse... Rapaz, Arlindo... Você sabe que ele pode virar seu pior inimigo, você sabe disso, né? É. Que eles ficam com raiva, viu? Fica com raiva. Quando você é verdadeiro, que você é franco, que você fala... Eu pensei que você era uma pessoa melhor. Ó pra aí, ó. Eu vi isso já, cara. Eu pensei que você era uma pessoa melhor. Pediu sua opinião, você deu. Pediu. E achou ruim. Eu pensei que você era uma pessoa melhor. Isso aí ele não fala pra mim, mas depois ele manda um recadinho no Instagram. Pensei que você era uma pessoa melhor. Como é que você faz isso comigo? Você acabou com o meu sonho. Ó pra aí. O cara me pergunta um negócio, pede pra eu ser franco. Eu digo, quer mesmo a franqueza? Eu tenho que falar. Tá me perguntando, tá me dando o direito de lhe responder. Uma pergunta dá o direito da resposta, né? E aí, às vezes eu faço. Hoje em dia eu não faço mais. O cara perguntou, cara, eu queria sua opinião. Não, eu digo, velho, vamos falar sobre isso, não? Certo? A música, sua música é legal, mas não é meu estilo. Procure um cantor que dá certo, porque pra mim não dá. Pronto, faço isso agora. Não vou falar mais porque você termina sendo ruim. Não, não, é só... Você perde tempo, você não vai mudar a opinião do cara. Não, não. O cara vai ficar com a raiva de você. Não, não vale a pena, não. Não vale a pena, não. Eu também evito, eu evito. Tu evito, né? É, eu digo, tá bom. Sabe o que eu digo? Meu amigo, Deus te abençoe, cara. Continue lutando pelos seus sonhos. Vai, e Deus te abençoe. Porque quem sou eu, meu amigo? Pode dizer que você não vai conseguir, na fé, eu digo uma coisa, você tá lá e... Sim. Entrega nas mãos de Deus, meu filho. Sim, sim, sim. Não é isso? Verdade. Agora, se o cara vier mesmo de uma forma profissional, querer uma orientação, aí é outra coisa. Mas opinião de internet no direct não compensa, não. Não, e quando o cara vem até você é porque ele tem um respeito por você. Aquele cara que ele já é um artista, que ele vem lhe perguntar, é porque ele tem você como pedestal. É. Ele tem você como frente, né? Então ele vem lhe perguntar pra poder organizar mesmo. Ó, sabe qual é o maior problema da galera? Galera, não respeita o processo. A galera quer pular etapas. Não tem. Não tem como. Você, você tá novo ainda, você tem muita estrada, você tem muita coisa pra aprender, muita experiência pra adquirir, e você já quer estar num lugar que você não tá preparado ainda pra aquilo. Aham. Sabe o que é que eu recebo? Muita mensagem. Cara, eu... É... Vê um empresário pra mim, pra investir na minha carreira. É... Um produtor que grava um CD pra mim. E promete um monte de coisa, né? É... Pedindo... Aí você olha e diz, rapaz, cara, não é o momento ainda. Você não tá preparado. Você não tá ainda no momento de um investidor investindo. Você não vai investir uma grana em você. Você tem que ter mais... Você tem que estudar mais. Você tem que ter mais experiência. Não tá o momento ainda. Não é agora. Você não... Não é dizer que você não vai conseguir, que nunca vai chegar um investidor pra você. Mas agora você não tá preparado. Agora não é o momento. Mas eu vou dizer isso. Não vou dizer. Eu vou dizer, meu irmão... Deus sabe a hora, o tempo de tudo. Vai chegar a sua hora. Deus abençoe e pronto. Porque é complicado, macho. É complicado você ir orientar e a pessoa não entender. E vai ficar com raiva do cabo. Não. Não tem tempo pra isso não. Eu vou arrumar intriga sem pressão. É, não adianta não. Eu prefiro hoje não. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui embaixo, você assiste o episódio na íntegra. Aqui em cima, você assiste outro corte. E nessa bolinha aqui, você se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo e me segue lá no Instagram. Arroba Arlindo Orlando. Arroba Arlindo Orlando. Vamos lá.